E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é Oblau e hoje é o nosso segundo encontro para aprender a programar em AWK. Hoje a intenção é, além de dar continuidade ao ponto onde nós paramos, a gente começar a brincar também com a AWK de uma forma que não é muito usual entre nós aqui, não é muito cotidiano, mas que é muito usado e tem bastante importância, que é o AWK escrito em scripts. A gente vai ver coisas como passar dados para o AWK, principalmente através de variáveis, através de arquivos, através de fluxos de dados pela entrada padrão, coisas desse tipo. Mas, principalmente, a gente vai começar a se acostumar a escrever scripts em AWK num arquivo próprio de um script, né? Porque o AWK, queira a gente ou não, quando a gente escreve lá na linha do comando, a gente está escrevendo um script também. Antes, porém, também está aqui no blauaraujo.com o nosso curso de programação em AWK. Todas as anotações das preparações das aulas, além da playlist lá no YouTube, está tudo aqui em blauaraujo.com barra AWK. Então, é o nosso guia, é o nosso material de estudo de AWK fora das transmissões ao vivo e das aulas gravadas. Inclusive, aqui você tem acesso a todo o conteúdo das aulas. Ok? Muito bem. Na sexta passada, nós fomos até aqui a parte de estrutura básica de programas em AWK. O AWK, só para relembrar, é uma linguagem de programação que pode ser utilizada na linha de comandos, né? É uma linguagem que se tornou tradicional em sistemas Unix e parecidos com o Unix. Está presente no nosso GNU e tem até a sua própria implementação GNU. Divido a combinar as propriedades de utilitários da linha de comandos, aqueles utilitários com interface CLI. Portanto, utilitários que recebem dados tanto como argumentos, como através de exportações de variáveis, quanto através de fluxos de dados, em pipes ou lendo arquivos. Então, por essas propriedades, o AWK também é utilizado como um dos três grandes filtros do GNU, né? Quem são os três cavaleiros da filtragem no GNU? É o AWK, é o GREP e o SED. Inclusive, na primeira parte, nós contamos a história desses três utilitários tradicionalíssimos em ambientes Unix. Sendo que o AWK tem mais uma característica de linguagem, recursos de linguagens bastante completos. E, enquanto, por exemplo, o SED está mais para um script do editor ED e o GREP nem script faz, né? Então, tem essa progressão aqui nesses três grandes, como é que eu falei? Os três cavaleiros da filtragem Unix. Então, como nós dissemos, então, na sexta passada, A estrutura básica de programas em AWK é aquele parzinho de regras, aqui, cadê, cadê? Aqui embaixo, ó, regras e ações. Então, mesmo que a gente escreva na linha do comando, o que está aqui nesse argumento entre aspas simples, que sempre vem em comandos incluindo o AWK, o que está aqui entre as aspas é um programa, é o código de um programa escrito em linguagem interpretada. Isso é muito importante, porque, na maior parte das vezes, vocês vão encontrar o AWK sendo apresentado como um dos utilitários e tal. Não está errado, mas ele é, de fato, uma linguagem. E, para ter essa visão de que o AWK é uma linguagem, nada melhor do que a gente trabalhar com ele em scripts, em arquivos de scripts. Assim, a gente começa a dimensionar melhor as coisas e, evidentemente, vai se beneficiar dessa ampliação de visão na hora de escrever linhas de comandos que contenham o AWK. Essa é um pouco da nossa proposta aqui também, tá? Enfim, quando a gente está escrevendo o script numa linha de comando, a gente usa essa estrutura, ó, AWK, os argumentos opcionais que ele tem, a gente já vai falar sobre eles, aí vem o script e vem os arquivos, que são opcionais porque utilizar arquivos ou não vai depender do que a gente vai escrever aqui e vai depender também da forma como os dados são passados para o AWK. Por exemplo, se o AWK estiver numa pipeline, os dados virão pela pipeline. Pode ter arquivo ainda? Pode. Quando você escreve o AWK em arquivo, você não está limitado às restrições que vêm pelo fato de você estar no ambiente do shell, né? Então, o shell é quem manda na linha de comandos. Então, você tem que tomar cuidado para que o seu programa não se confunda ou não seja mal interpretado pelo shell. Já em arquivos de script, você tem a liberdade de escrever como você escreveria qualquer script em qualquer linguagem. Muito bem. Como que a gente invoca o AWK na linha do comando? Ó, é só o interpretador e tal, essas opções todas. Mas se eu estiver executando o código em AWK que está em um arquivo? Bom, se esse arquivo não tiver permissão de execução, então, nesse caso, você vai ter que chamar o interpretador do AWK, usar a opção F minúsculo, eu vou demonstrar isso tudo já já, tá? É só para não ficar estranho na hora que eu vou demonstrar. Você vai usar o argumento traço F minúsculo, passar o nome do programa e aí vem os arquivos que serão trabalhados pelo seu programa. De novo, isso é opcional. Mas se o seu arquivo de script tiver permissão de execução, você pode colocar nele ali uma hashbang, né? A hashbang é a linha do interpretador, é formada por essa cerquilha e essa exclamação, que em inglês é hash e bang, e era assim originalmente quando foi criado esse recurso, que vai indicar para o sistema qual é o programa que vai executar aquele arquivo como se fosse passado para ele como um argumento. Então, isso aqui significa a mesma coisa que escrever na linha do comando AWK traço F, o nome do arquivo do script, ok? E isso vale para o shell, vale para o AWK, vale para o Perl, vale para o Python, hashbang é um recurso universal do sistema. Bom, pode usar o tal do envi, né? O pessoal sempre tem esse mito em torno do envi na hashbang, mas o envi é um programa, é um utilitário, que executa outros programas cujos nomes recebe como argumentos. Então, envi bash significa o envi vai executar, vai dar início à execução do bash. Por que eu utilizaria o envi? O envi tem a propriedade de ler uma variável que está no ambiente dos processos, do seu próprio processo. Daí vem o nome, né? Envi vem de environment ou ambiente em inglês. Então, o envi lê o seu próprio ambiente, localiza as variáveis que foram exportadas para o seu processo, em especial a variável path, que é a lista de caminhos onde o sistema deve buscar os executáveis, e encontrando o tal do executável em um desses caminhos, ele é executado a partir deste local no disco, ok? Então, é por isso que se usa o envi. Mas nada impede de você ser explícito e dizer o que você quer executar. E é essa opção aqui que eu prefiro, né? Onde eu explicitamente informo o caminho do utilitário que eu quero usar para interpretar o conteúdo do arquivo. E aí eu escrevo, por exemplo, gawk. Eu poderia escrever awk? Ou ok? Poderia, poderia escrever ok. Porém, casos como, por exemplo, o do Debian. O Debian não fornece, pelo menos na versão CID, tá? O Debian CID não traz o GNU AWK por padrão. Há muito tempo, eu tenho me surpreendido, tem trazido o MAWK. Nós já mencionamos o MAWK na semana passada. E para ter o GNU AWK, você tem que fazer a instalação. Como eu uso o CID, pode haver essa confusão. E eu estou usando os recursos que existem no GNU AWK. Este nosso trabalho é sobre o GNU AWK. E para não correr risco de, eventualmente, ter o meu código executado por outra implementação do AWK, eu especifico que eu quero usar o GNU AWK e eu informo o caminho direto para ele, que é barra BIM, barra GNU AWK, ou poderia ser barra o SRBIM, G-A-W-K. De uma forma ou de outra, o traço F é obrigatório. Ok? Não é que nem o BESH que você não informa o nome de um arquivo através de um argumento, tá? Então, isso é muito importante. Muitas linguagens, aliás, são assim. Você tem que colocar traço F, nome do arquivo. Por exemplo, o PHP utilizado também na linha do comando tem essa característica. Você tem que passar a opção traço F de file, né? E o nome do script na linha do comando, se você quiser executar. Aliás, na linha do comando não, mas na hashbang você coloca também. Ok? Por que a gente vai trabalhar no GNU AWK? Porque é simplesmente a implementação mais completa da linguagem e isso no sentido de oferecer recursos extremamente práticos para o desenvolvimento de scripts em AWK. São coisas que quando você tem acesso, você não abre mão. Mas e a portabilidade? Bom, portabilidade pode ser um problema. Quando é assim, você não usa os recursos do GNU AWK. Aí você não vai usar o G-AWK aqui na sua hashbang. Você vai usar o AWK e vai tentar descobrir quais são os recursos que não existem em outras implementações do AWK. Se não falta aí, é tabelinha de diferenças entre as implementações. Agora, nada melhor do que você buscar o manual do AWK com que você quer trabalhar para ter certeza do que foi implementado na linguagem. Beleza. Vamos fazer aqui alguns experimentos para a gente se acostumar com a ideia do AWK. Isso é o que ficou pendente na semana passada, antes da gente entrar no tópico 2, que é o script propriamente dito, mas eu já vou misturar as duas coisas. Como é que funciona então o programa AWK? Eu falei, você escreve AWK, aqui vem o programa e se tiver arquivos, você pode escrever aqui. Eu tenho um arquivo chamado nomes.txt. Isso eu mostrei na semana passada, mas é só uma retrospectiva rápida. O script é formado por regras e ações. Quando eu não defino uma regra, todas as linhas do arquivo são submetidas às ações. Aqui então eu teria, por exemplo, print. Eu vou escrever com print explicitamente, porque eu vou modificar esse script aos pouquinhos. Então veja, o que eu estou fazendo com esse script? Estou dizendo que para todas as linhas recebidas ou lidas deste arquivo nomes.txt, eu quero que elas sejam impressas. Quando a gente está trabalhando com AWK, lendo linhas de texto, a gente tem que começar também a virar uma chavinha na cabeça, porque linha para o AWK significa um registro de dados. Então linha é registro, record, ok? Em inglês, e isso é importante a gente lembrar, porque toda a documentação do AWK começa desse conceito. Linhas são registros de dados. AWK é uma linguagem de processamento de texto indiretamente, porque diretamente ele é uma linguagem de processamento de dados em texto e dados organizados em linhas e colunas, ou em registros e campos. Então, para ter acesso aos campos de um registro, o AWK lê as linhas do arquivo ou da entrada padrão e faz a separação em campos. Vou manter esse print, mas eu não precisava escrever aqui desse jeito, porque isso aqui significa imprimir o registro. Qual registro? Todos eles, porque esta ação não tem uma regra explícita antes dela. Então, quando eu teclar Enter, eu vou ver todas as linhas desse arquivo ou todos os registros desse banco de dados, dessa base de dados. E aí eu tenho, que já mostrei na semana passada, os nomes dos criadores do AWK, que é Ahu, Weinberger e Kernighan. E separado aqui por vírgula, eu tenho Brian, Peter e Alfred. E, maravilha, se eu considerar isso como uma linha de dados, ou seja, um registro de dados, eu posso convencionar e estabelecer que a separação dos campos está sendo feita por esses dois caracteres, a vírgula e o espaço. Muito bem, como que eu tenho acesso ao campo, vamos supor que esse aqui seja o campo 1 e este o campo 2, como eu teria acesso ao campo 2 desses registros? Indicando o seu número. Mas, para isso, eu teria que informar ao interpretador do AWK, ou ao programa do AWK, dentro aqui das aspas, que eu quero dividir os registros em campos. Muito bem, vamos entender como funciona isso. Vamos fazer como se usa na linha do comando, na linha de comandos, aliás, tradicionalmente. Então, primeiro eu vou tentar imprimir aqui o campo 2 de todos os registros. Então, voltando, deixa eu colocar aqui. Para imprimir esse campo, eu venho aqui e coloco o número do campo. Mas não é só colocar 2, por exemplo. Não, existe uma convenção. Quando se trata de números de campos, A notação utilizada pelo AWK é precedendo o número pelo cifrão. Então, seria, por exemplo, cifrão 2. Só que tem um detalhe que precisa ficar claro. Cifrão não faz parte da sintaxe para criar variáveis, ou alterar variáveis, ou acessar variáveis. Não, também não tem nada a ver com a expansão de parâmetros do shell. Vocês sabem que no shell, toda vez que uma variável é acessada, ela é, na verdade, expandida. E para indicar para o shell que nós queremos expandir uma variável, nós colocamos um cifrão na frente dela. Ok? Na frente do seu nome. Então, o cifrão aqui, nada tem a ver com o cifrão do shell, e isso pode confundir a gente visualmente, daí a advertência. Continuando, então, vamos tentar imprimir o segundo campo, supondo que aqui nós temos o separador de campos. De fato, temos como vocês vão ver. Mas olha só o que vai acontecer. Bom, Alfred, Peter e Brian são os campos, são os segundos campos de todos os registros. Mas vamos ver o primeiro campo? Vamos lá. Vamos dar um Ctrl P, e aqui eu vou escrever o campo 1. E qual será o valor dos campos 1 de todos os registros? Aí você vai ver que é arro vírgula, Weinberger vírgula, Kernigham vírgula. Por quê? Aí vocês vão me dizer o que o AWK utilizou para separar esses registros em campos, os espaços. Então, por padrão, tendo espaço, o AWK vai separar campos. Até onde? Até encontrar o próximo espaço. Nem sempre isso é interessante. E como eu não tenho um arquivo com essa característica, eu vou fazer um exemplo passando dados para o AWK através de um pipe. Ou seja, o AWK vai ler os dados, os registros, através de linhas passadas para ele na entrada padrão, na sua entrada padrão. Então, eu vou fazer aqui, eco, fruta, vírgula, espaço, banana, espaço, da, espaço, terra. Esse dado aqui, fruta, vírgula, espaço, banana, espaço, da, espaço, terra, a minha intenção é que eu tenha a coluna fruta como a identificadora ou a primeira coluna de uma tabela e a segunda coluna seja banana da terra, ou seja, o que está naquele registro, naquela linha de uma tabela relacionado com o conteúdo da primeira coluna. Isso é bastante comum e poderia não ser vírgula, né? Mas eu vou passar aqui, ó, eco, não, desculpe, AWK. E novamente, eu quero imprimir o segundo campo. Então, entre chaves, print, campo 2. Maravilha, fechei. Não preciso dar nome de arquivo porque, novamente, o AWK está lendo a entrada padrão. Boa. E veio apenas banana. Mas, em termos reais de dados, o dado seria banana da terra. Então, eu preciso dar para o AWK uma informação sobre onde, de fato, está acontecendo a separação dos campos. Na linha do comando, a gente faz isso, deixa eu voltar aqui, com a opção traço F maiúsculo. O traço F maiúsculo passa para o AWK um padrão que será utilizado como separador de campos. Esse padrão pode ser uma string, pode ser só um caractere, pode ser até uma expressão regular utilizada para separar campos. E aí, você já começa a ter um vislumbre do poder do AWK, mesmo na linha de comandos, para você trabalhar com dados. Não é um caractere que você vai passar. Poderia passar aqui, ó, o caractere vírgula. No AWK, eu posso até fazer assim, né? Sem espaço nem nada, mas aqui seria vírgula escapada ou citada. Mas, como vírgula não tem significado para o shell, pode colocar assim, simplesmente, né? Se tivesse significado, aí sim a gente colocaria entre aspas ou depois de uma barra invertida. Mas, está aí. Isso é para especificar o separador de campo. Field, field separator. Não confunda com o F minúsculo, que eu mostrei agora há pouco, que é a opção para a gente passar o nome do arquivo do script do AWK. Ok? Beleza. Então, vamos voltar aqui, F vírgula. Dessa vez, quem será impresso como segundo campo desta linha que eu estou passando pela entrada padrão? Banana da terra. E veja que veio com o espaço antes e depois banana da terra. Eu falei que pode ser uma sequência de caracteres. Então, quem sabe, eu talvez possa, né? Se a lógica estiver valendo, né? Talvez eu possa fazer aqui, determinar que a separação não é só a vírgula, mas é a vírgula seguida de um espaço. Agora, eu estou definindo, estou dizendo para a AWK que eu quero usar esses dois caracteres como padrão de separação de linhas. Ok? Então, teclando Enter agora, veja que banana da terra não tem mais espaço, como tinha aqui na frente, ó. Aqui na frente dessa, que eu não estou conseguindo selecionar. Aqui, ok? Tinha esse espaço e já não tem mais. E quanto ao primeiro campo? Bom, vamos fazer também progressivamente. Eu quero imprimir só o primeiro campo e, por padrão, a AWK vai usar o espaço para separar, como vocês mesmos deduziram. E aqui, um para o número do campo 1. Imprimindo isso, veja que eu tenho fruta vírgula como o primeiro campo, o dado do primeiro campo. Mas eu quero apenas fruta. Então, eu vou usar... Eu vou usar... Cadê aquele que tem o F? Aqui. Então, vamos avaliar o primeiro campo, ok? Aliás, esse não. Deixa eu tirar esse espaço antes. Eu vou colocar só a vírgula, ok? E para o primeiro campo está de boa. Mas aí a gente tem aquele problema com o segundo campo, né? Ok? Fica aí o espaço sobrando. Nesse caso, então, vamos voltar. E a gente determinou que, de fato, o separador que é interessante para este exemplo, para esta fonte de dados, para as características desta fonte de dados, O separador não é vírgula e nem espaço, mas ambos é um padrão de texto. Isso precisa ficar muito claro, tá? Então, vou voltar aqui, tecla Enter e esse seria, de fato, o separador deste modelo de dados, desse tipo, dessa estrutura de dados, ok? A mesma coisa se aplica ali ao nosso arquivo, né? Então, eu posso fazer, passar o nome dos nossos criadores do AWK, que é nomes.txt, e eu teria o mesmo efeito aqui dessa vez, tá? Os nomes são impressos sem os espaços antes dele, né? Vamos voltar. Imprimindo o primeiro campo, imprimindo o primeiro campo, também sem a vírgulazinha ali para atrapalhar. Por que que eu estou enfatizando tanto que a separação de campos é um padrão? Porque a gente está muito acostumado, primeira pergunta da semana passada, quem conhece o cut, né? A gente está acostumado a fazer assim, ó, cut, delimitador, e aqui tem que ser um carácter, tá? Inclusive, o cut sem delimitador, vamos pegar aqui o campo 1, né? O campo 2, aliás, né? F2, né? Do arquivo nomes.txt. Veja que eu não tenho separação de campos no cut. Por quê? Por padrão, o cut utiliza, vamos ver se vocês estão ligados, o cut utiliza qual carácter como delimitador por padrão? Então, o cut utiliza a tabulação como separador de campo. Por isso que é tão comum a gente vir aqui, e aí a gente é obrigado a escrever o carácter espaço aqui, né? Se quiser separar como espaços, ok? E é isso aí. Maravilha. Então, vamos limpar aqui, vamos voltar para o awk, porque isso foi só para mostrar a importância de entender que aqui é um padrão de texto e não um carácter, porque a gente está acostumado com o cut. No cut, a gente só coloca um carácter por vez. O que mais que eu poderia fazer com os nomes aqui? Bom, eu poderia fazer coisas mais loucas. Aliás, eu vou pegar até aquele exemplo da fruta vírgula banana. Eu vou extrapolar essa possibilidade para deixar ela mais clara ainda. Eu posso dizer que aqui eu posso escrever uma expressão regular. Eu posso escrever essa expressão regular, dizendo que o padrão que separa a linha em campos, o registro em campos, é formado pela letra D, seguida de um carácter qualquer e seguida de espaço. Isso aqui já é uma expressão regular. Então, expressão regular, a gente vai usar metacaracteres para simbolizar, para representar ocorrências de caracteres e de quantidades, etc. Mas você pode fazer algo simples, como o carácter inicial, seguido de qualquer carácter, inclusive o próprio ponto, seguido de espaço. E aí, nesse caso, vai casar com o da ali na frente. E a gente não achou, não achou, não achou o que eu fiz errado aqui. Vamos investigar aos pouquinhos, que aí a gente chega lá também, sem ficar quebrando a cabeça. Ó, tranquilo, veio tudo. Vamos pegar o primeiro campo. Eu acho que eu só escrevi a expressão regular errada, né? Mas deixa eu só voltar aqui. Pegar o primeiro campo. É, na verdade, não tem segundo campo, porque a minha expressão regular está incorreta. Será que eu não preciso de barras aqui para expressar, fazer uma expressão regular aqui na frente? Ó, de vez em quando acontece isso, tá? Não liga não, porque eu também estou relembrando muitas coisas aqui ao vivo com vocês. Então, opa. Tirei aqui. Ah, agora sim. É, a expressão regular ali no separador de campos não precisa das barrinhas, tá? Representando expressão regular. Isso é uma convenção que se usa dentro do script, mas aqui fora não precisa colocar entre as barras. Então, esse é o problema. Então, de fato, ó, D ponto espaço foi usado como separador. Quem é D ponto espaço? Ó, D, A, espaço. Mas, enfim, então o padrão aqui já é uma expressão regular. O que é muito interessante porque é como no grepe, né? No grepe você escreve a expressão regular aqui sem as barrinhas, né? Que seriam a forma de fazer uma notação de que se trata ou diferenciar um padrão qualquer de uma expressão regular. Então, isso aqui é uma coisa legal. Eu havia esquecido desse detalhe. E internamente, não. Internamente, expressão regular sempre será desse jeito. Agora, aqui na linha do comando, a gente tem a opção F recebendo a string já como uma expressão regular. Bacana. Então, isso está resolvido, ok? Esse é um dos argumentos mais importantes que a gente tem para passar. Mas, a ideia é como é que fica isso no script. Então, para a gente trabalhar com scripts, eu primeiro vou fazer uma coisa. Eu vou abrir o Tmux para não ficar brigando com diretórios. Eu já estou aqui no diretório de exemplos, né? E eu vou fazer é criar assim, tá? Estou no mesmo diretório. Vai ser meio complicado fazer aqui sem a configuração de teclas, mas tudo bem. O que eu quero fazer é editar um... E aqui é um atalho para o imax, tá? Imax no terminal. É imax-nw. E eu vou editar um arquivo chamado scripts.awk. E eu vou fazer aqui, hashbang, barra bin, barra gawk, embora eu saiba que o meu é o gnuawk mesmo, né? Traço f. E eu vou fazer o nosso primeiro script em awk, que vai ser o salve simpatia, né? Todo script em awk, todo código awk, é formado por pares de regras e ações. Nós temos algumas regras especiais, que são regras que não envolvem a leitura de arquivos. Na verdade, é uma só que não envolve a leitura de dados na entrada padrão ou de arquivos, que é a regra begin. A regra begin é especial porque a ação correspondente a ela é executada antes da leitura de qualquer arquivo. Portanto, é uma regra que serve para a gente escrever programas em awk que não dependam da leitura de arquivos ou da entrada padrão. Então, eu posso fazer o nosso bom e velho print, ok? Da mesma forma que eu fiz na linha do comando. E aqui, o que eu vou fazer é escrever salve simpatia. Ok? Pronto. Meu primeiro script em awk é o nosso olamundo. Nós aqui utilizamos salve simpatia como olamundo. Então, eu vou salvar, vamos listar os nossos arquivos, está aqui o nosso script awk, vamos torná-lo executável. Bom, antes de torná-lo executável, eu poderia fazer awk script awk? Não está nem com permissão de execução ainda, tá? Isso funcionaria? O que vocês acham? Pelo que eu disse até agora, porque qual é o propósito original do awk? Quando você passa o nome de um arquivo para awk, o que o awk faz? Ele lê o conteúdo do arquivo, não é verdade? Com base nisso, ele vai processar dados. Mas vamos passar aqui, ó. É nada porque está tendo um problema de sintaxe, né? Está faltando alguma coisa. O que eu simplesmente passar o nome de um arquivo para awk, não funciona, não serve para nada. Mas, enfim, funcionaria por algum motivo, né? Esse foi o exemplo que eu usei na semana passada, onde a regra é 1, que é um valor que vai ser avaliado como, entre aspas, verdadeiro, e a ação padrão. Quando a gente não especifica uma ação, é imprimir o registro todo. Então, eu tenho o equivalente a um cat, tá? Olha só, o awk funcionando como cat. E é por isso que eu tenho que especificar para o interpretador que o nome do arquivo que eu estou passando é o arquivo que contém o script. Então, awk, menos f, minúsculo, nome do arquivo. Aí vem a execução do script. E aí, esse script pode ter qualquer coisa, tá? Inclusive, eu posso modificar o meu arquivo para fazer alguma coisa com o conteúdo de outros arquivos. Vamos aqui para baixo. Eu vou colocar uma regra geral, tá? Essa aqui é a regra que serve para todas as linhas do arquivo. E eu vou fazer aqui o que eu fiz antes, ó. Print. Vamos, por exemplo, pegar o primeiro campo das linhas lidas pela entrada padrão ou de um arquivo. Vou salvar isso. E eu vou fazer a execução agora desse script exatamente como eu fiz antes. Vou teclar Enter. Imprimiu salvo e simpatia. O que aconteceu em seguida? Travou? Crashou o meu programa? Não. O awk, como todo programa da família de interface CLI, também recebe dados pela entrada padrão e na ausência de um nome de um arquivo, ele vai começar a ler a entrada padrão. E qual é o dispositivo ou arquivo ligado à entrada padrão por padrão? É o teclado do terminal. Então, o que está acontecendo é que o awk está esperando que eu digite alguma coisa, envie essa linha pelo terminal para ele e aí ele vai processar essa linha. Então, se eu escrever aqui o romeu, eu vou colocar aqui code, tá? Romeu code. O que vai ser impresso aqui quando o teclar Enter? Quando eu mandar essa linha via terminal para o awk? Vou ter o romeu. Veja, eu tenho aqui uma interatividade. Pode não parecer, mas isso aqui pode ser útil, tá? Em algumas situações, você está fazendo o processamento e interativamente digitando as linhas que você quer processar. É uma utilidade. Por isso que os programas de interface CLI têm essa possibilidade de trabalho. Nem todos implementam, né? Mas aqueles principais, os da base do sistema, geralmente trabalham dessa forma. Beleza. Então, agora, se eu escrever Senhor Meritíssimo, vem Senhor, ok? Como que eu saio desse loop de leitura do teclado? Eu teclo Ctrl D. Ctrl D é o carácter EOT, End of Transmission, tá ok? E está aqui, inclusive, no MAN, ASCII, você vai ver, né? É O T, aqui, ó. Ok? O carácter hexadecimal 04, decimal 4 e octal 4. É o fim de transmissão. Então, isso aqui não é um bug necessariamente, tá gente? Não pense nisso como um bug, como uma fragilidade e tal, como um erro seu, a menos que você não queira que isso aconteça. Mas isso é uma funcionalidade. Você pode processar dados em tempo real, digitando o que você quer processar para ver o resultado. Então, aproveitem, usem isso quando tiverem a necessidade, por exemplo. Então, a gente já viu que isso foi para mostrar essa forma de passar dados, desculpe, de escrever o nosso script. Por que aconteceu isso? Porque a regra begin foi processada de boa, porque ela não depende de arquivos e terminou o processamento desta ação. Esta outra regra, por sua vez, aguarda a recepção de linhas de texto. Então, neste caso, inclusive de todo o arquivo, sem regra nenhuma, qualquer coisa vai passar por esse processamento, mas depende de um arquivo. E aí, ficou ali esperando a linha de um arquivo. Eu posso fazer algo aqui sobre isso, vou dar Ctrl D novamente, vou executar e eu posso passar o nome de um arquivo. Eu vou colocar aqui, dessa vez vou colocar compras.txt. Então, ali eu estou vendo agora, veja que não ficou mais esperando digitação e eu tenho aqui os primeiros campos do arquivo compras. Bacana! Mas, eu não poderia fazer o mesmo aqui no begin. A intenção aqui é que vocês entendam o que essas regras especiais fazem, ok? Então, aqui eu não poderia fazer, por exemplo, print, que print sem nenhum argumento significa print zero, ou registro, todo o registro, a linha inteira, o registro inteiro é representado pelo zero, é o campo zero. O campo zero é todo o registro. Beleza! Qual é o problema agora? Eu estou aqui querendo imprimir o registro inteiro, mas olha onde eu estou, está na regra begin. O que vai acontecer nesse caso? Vamos salvar, né? E, limpando aqui, vamos executar novamente. Eu, dessa vez, vou passar o arquivo compras nessa linha, tá? Então, vamos dar enter. Ó, salve simpatia. O print zero aqui. Como o print funciona como eco, sempre coloca uma quebra de linha no final, mesmo não tendo o que imprimir, porque esse frão zero não existe, ó, botou uma linha em branco e depois veio aqui embaixo o conteúdo da tabela. Então, eu não tenho como acessar dados que vêm do arquivo na regra begin. Isso é um outro engano de iniciante muito comum. Eu mesmo cometi esse engano várias vezes, porque eu uso muito begin para fazer programas genéricos com a WK. Então, de vez em quando eu me enrolo, falo assim, putz, por que eu coloquei aqui isso, né? Pois é. Beleza, eu vou tirar isso daqui e eu vou colocar onde deveria estar, né? Que é aqui dentro de uma cláusula. Uma cláusula, não. Aqui não é case. É dentro de uma regra que está relacionada com arquivos. Beleza. Aí a gente pensa assim, Bom, você falou na semana passada que tinha outra regra especial que é companheira ali, a complementar ao begin, que é a regra end. Será que eu posso escrever scripts que não dependam de arquivos com a regra end? Afinal de contas, a regra end é aquela executada depois de todas as leituras de arquivos. Se não houver arquivo, será que o end é executado? Bora, vamos testar, né? Aqui embaixo. E aqui em cima eu vou trocar por end. Se o end funcionar como o begin, ou seja, que não depende de leitura de arquivo, eu vou ter aqui salve simpatia. Maravilha. Então, vamos salvar. Vamos passar para outra janela, vamos limpar, e vamos executar da última vez. Não vou passar nem nome de arquivo nenhum, porque eu estou usando o end. O end é depois de ler arquivos, não ter arquivos. Será que eu vou direto para ele? Vamos ver. Olha lá, o que aconteceu. O que aconteceu foi o inverso do begin. Primeiro vem a leitura do arquivo, tem que acontecer a leitura do arquivo para que a regra end seja executada. Então, eu vou escrever aqui banana, vou dar enter e vou dar control D para encerrar a transmissão. Aí vem o salve simpatia. Então, a diferença entre o begin e o end é que o end espera que os arquivos terminem de ser lidos para processar a ação associada a ele. Ficou claro isso? Isso aqui também é muito importante. E eu vou voltar aqui para o begin, voltar ao começo. Vamos fazer agora sim aquela impressão que eu tinha insinuado fazer do conteúdo completo do arquivo, mas também imprimindo a linha completa. O que pode ser feito com print ou print cifrão 0, ou seja, o registro todo. Tanto faz ter o cifrão 0 ou não nessa situação. Beleza! Eu estou aqui empolgadaço porque eu adoro o jeito como a WK funciona. Já salvei. E... Bacana! Vamos repetir o comando. E aqui eu devo ver a mensagem salve simpatia e todas as linhas do arquivo. Nenhum arquivo, né? Vamos colocar aqui de novo compras1.txt E ali está. Bacana! Vamos voltar ali para o nosso Emacs. O que eu quero mostrar aqui agora? Ah! Beleza! Além do begin, a gente tem o begin file e o end file. Além do begin e end, tem o begin file e o end file. Eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui begin file. O que eu vou fazer aqui o que eu vou fazer aqui é informar que o arquivo começou a ser lido. E quando que essa regra será executada? Antes da leitura do arquivo. Mas, para que ela seja executada, também o arquivo tem que estar informado. E é isso que eu vou demonstrar para vocês agora. Deixa eu salvar. Só estou antecipando o que vai acontecer. E eu vou limpar e vou executar novamente sem o nome de um arquivo. O que vai acontecer agora? O arquivo começou a ser lido e parou para ler o arquivo. Então, de fato, foi executada aqui a regra, mas como depende da leitura do arquivo, fica aqui parado esperando o arquivo chegar e o arquivo nunca chega e a gente manda o ctrl d para isso. Outra regra que a gente tem relacionada com o arquivo é regra especial, é claro, porque a gente pode escrever as próprias regras. E é o end file. Então, begin file, end file. E eu vou escrever aqui, ó, print o arquivo terminou de ser lido. E eu vou salvar, vou passar para o terminal e vou repetir o comando ainda sem o nome de um arquivo. Então, salve simpatia, o arquivo começou a ser lido. Aí eu digito eu sou o arquivo e teclo enter e nada aconteceu, porque eu não tenho nada a ser processado nestas linhas que o AWK está recebendo. O meu script não faz nada com as linhas lidas. O begin file foi executado antes e agora, quando eu teclaro o control D, o end file determinou que isso fosse executado. Então, observa bem, tá? Isso é importante. O begin file processa algo antes do arquivo, mas tendo o arquivo para ser lido, ele vai até se comportar mais ou menos como o begin. mas o arquivo ainda precisará ser lido. O end file funciona mais ou menos como o end, mas é relativo ao fim da leitura do arquivo. Vamos fazer com o nome que vocês vão entender essa diferença agora. Vamos colocar aqui nomes, txt. Nada será feito com o conteúdo, mas quando a leitura começar e quando a terminar nós teremos as mensagens. Então, está lá begin, o começo da leitura e o fim da leitura do arquivo. Bacana! Mas como é que eu sei ainda a diferença disso para um end? A gente coloca mais de um arquivo. Olha só. Vamos colocar aqui compras nessa lista também. O AWK lê o conteúdo de vários arquivos em sequência. E teclando agora, olha lá, o arquivo começou a ser lido, o arquivo terminou de ser lido. O arquivo começou a ser lido, o arquivo terminou de ser lido. E é nesse momento que essas regras são úteis, porque eu posso, inclusive, aqui no meio desta bagunça, eu tenho uma variável file name, se eu não me engano. E aqui embaixo eu vou colocar a mesma coisa. Escrever aqui. Beleza. Vou salvar. passar para o nosso terminal, limpar e executar exatamente dessa forma. Vamos ver se é isso mesmo. Não, não é file name. Ah, é file name. Eu que escrevi errado. De novo, o AWK nunca erra. Sou eu que erro. Vamos aqui, vou fazer de novo aqui que eu comi um detalhe importante aqui, embora ele estivesse na minha cabeça. Faltou o que aqui, gente? File name é uma variável do AWK. O restante ali é string. Então, aqui faltou delimitar as strings e separar, evidentemente, a variável. O que é interessante, foi um erro bastante providencial também. Não é me desculpando, não. Porque isso, às vezes a gente pensa, bom, quando a gente está usando variável dentro de, em algumas outras linguagens, quando a gente escreve, pega a p, a gente escreve o acesso a uma variável dentro de uma string e com aspas ela é avaliada, né? Aqui, não, não é assim, até porque a gente não tem um símbolo diferente para informar para o AWK que aquilo é a avaliação de uma variável. Se fosse desse jeito, qualquer coisa aqui que correspondesse, coincidisse com o nome de uma variável, seria avaliado. Então, a gente precisa separar. Agora, eu estou concatenando as strings com o nome do arquivo que será avaliado. Beleza, agora sim. Limpar, agora vamos repetir o experimento. Agora sim. O arquivo nome stxt começou a ser lido, terminou de ser lido. CompraZoom começou a ser lido, terminou de ser lido. É para isso que servem essas coisas. E aqui embaixo, vamos completar aqui o begin com o seu end respectivo. Aqui embaixo, eu vou incluir o end. Eu poderia colocar essas regras em ordens diferentes? Experimenta, vamos ver. Já já a gente experimenta isso. por que eu estou fazendo nessa sequência? Porque fica muito mais claro para você entender o seu código. É uma sequência de regras. Mas, às vezes, a gente não tem muito como saber quando uma regra será executada antes da outra e as coisas podem ficar um pouco confusas. Não nesse caso aqui onde a gente está usando só as regras especiais. e aqui eu vou imprimir, print, ou o processamento de todos os arquivos. Terminou. Ok? Agora, eu estou colocando uma mensagem que só vai ser executada depois de todos os arquivos serem processados. e eu vou salvar, limpar e executar novamente. Veja que esta mensagem do Andy veio só depois da leitura de todos os arquivos. Entenderam as regras direitinho como é que funciona? Vamos colocar mais umas regrinhas aqui no meio. Ó, eu vou colocar aqui algo, vamos misturar aqui um pouquinho, ó. Vou colocar uma regra, botar, por exemplo, para processar tudo. aqui o conteúdo de cada registro inteiro. Então, é apenas print, imprimir o registro inteiro. Quem? Todos os registros. De novo, a gente está trabalhando com regras, tá certo? Em scripts. Imagina escrever um negócio desse na linha do comando. aqui o comando awk seria tudo isso numa linha só, ficaria gigantesco. Não faz sentido e nem que seja para usar desta forma awk-f nome do script já valeu a pena criar um arquivo só para isso. Esse arquivo não precisaria ter hashbang, tá? Para ser usado dessa forma. Mas, enfim, vamos... Eu quero que vocês se acostumem primeiro com a visão de um arquivo com o código em awk. e eu vou salvar e executar novamente. Tá legal. Então, veja, o arquivo nome txt começou e terminou e não importa a ordem, tá vendo? Eu escrevi aqui a ação padrão e ela foi processada independente das outras. Na hora que tinha que ser processado o bigin file foi processado, na hora que tinha que ser processado o end file foi processado. dar um determinado comportamento para aquela expansão daquela variável. Dá para um barra n no final de end file para deixar separadinho? Tranquilamente. Uma coisa que dá para utilizar em qualquer string no awk são as notações ansi c. Você pode colocar. Inclusive, o seguinte, aqui embaixo eu quero que fique mais bonitinha essa mensagem, correto? Eu poderia colocar aqui depois como você pediu, do end file funcionaria perfeitamente eu colocar aqui uma quebra de linha. Sem nada de especial. Essa string já será interpretada pelo awk considerando isso como o que é a notação ansi de uma do caractere de nova linha. Isso é a notação ansi. Nesse aspecto, quem é idêntico ao awk? A linguagem c. A linguagem c também é assim. Em qualquer string na linguagem c, quando você usa, você pode fazer o uso também das notações ansi. Ansi c. Beleza. Mas tem uma coisa mais legal aqui para mostrar esse exemplo que é o seguinte, eu queria colocar o nome do arquivo entre aspas, mas as aspas já são utilizadas para delimitar as strings, para envolver as strings, para dizer que aquele trecho de caracteres é uma string. Então, o que eu faço? Eu posso usar a notação ansi, octal, do caractere das aspas. Então, eu posso fazer, por exemplo, barra 042, que é aspas duplas na notação octal, e colocar dos dois lados ali. Então, vamos aqui. barra 042. Vamos lá para cima fazer a mesma coisa. e vamos aqui para antes também. Bacana. Então, salvar, passar para o terminal, limpar, e aí, meritíssimo, olha lá que bacana. Podia colocar um depois ali do salve simpatia, uma quebra de linha extra, para ficar mais legal inicial ainda. Estou lá, estou. Aqui. E salvar. É muito rápida a curva de aprendizagem, porque é tudo muito intuitivo, muito, faz muito sentido, né? Mas o que que eu estou fazendo aqui? Ah, sim, eu quero ir para cá. É tanta coisa nova aqui na minha frente, né? olha aqui, beleza. Tá? Olha que salve simpatia bacana. Viu como é que funciona? Qualquer notação ANSI-C pode ser utilizada nas strings. Aí que entra também o lado de processamento de texto do AWK, que é extremamente poderoso, extremamente flexível. Você pode transformar um texto em outra coisa, você pode formatar texto à vontade com o que der na sua telha. Inclusive, o AWK tem também a função printf, não é só a função print. O print aqui funciona como um eco do shell, por exemplo, mas o printf é o printf da linguagem C, né? A diferença é que aqui eu não preciso obrigatoriamente colocar os argumentos de funções printf entre parênteses. Poderia, poderia, mas é opcional. Só não é opcional quando eu tenho uma expressão de comparação de grandeza, maior ou menor, porque aí vai usar os símbolos de maior e de menor que também são símbolos de redirecionamento. E pasmem, dá para fazer redirecionamento de escrita em arquivos dentro do próprio AWK, eu não preciso fazer aqui fora na linha de comandos. É muita coisa. Na sexta-feira que vem, quando a gente se reencontrar, eu já quero começar com o nosso script processando essa tabela que é o arquivo compras txt. Mas antes de encerrar, deixa eu só fazer uma coisa aqui, vou botar no... Tá, então olha só, eu vou fazer um chmod mais x do nosso script, ok? E qual foi a última coisa que nós executamos? Aqui não foi nesse terminal, né? Então, eu vou fazer aqui, .barra salve AWK, tá vendo? Já tirei o AWK traço F, posso chamar pelo próprio nome do arquivo e aí eu faço a mesma coisa que eu estava fazendo antes, né? Vou passar aqui notas, por exemplo, nomes, não é notas e compras, ok? Olha lá, process... Ah, aqui eu fiz o salve, desculpe, não é salve, não é salve, é script, .awk agora sim, tá aí, viu? Executado diretamente através do script. Espero que vocês tenham curtido, espero que a gente esteja ajudando a galera aí a conhecer um pouquinho melhor o AWK, a considerar a possibilidade de criar as suas soluções, de construir soluções de problemas utilizando o AWK em conjunto ou não com os recursos do Shell, mas o importante é conhecer essa poderosa ferramenta, essa poderosa linguagem de processamento de texto, de processamento de dados em texto, de formatação de saídas de texto, então, é uma mão na roda o AWK. e aí,